A pergunta que eu te faço é, você tem sido feliz? Você é feliz de fato? Só o fato de você estar vivo já é motivo para você ser feliz? Aproximadamente 250 mil pessoas morrem no planeta por dia. 250 mil pessoas por dia. Você acordou hoje? Acordou, né? Se você está me assistindo, você acordou. E você agradeceu por isso? Se você acordou, isso já é motivo para você ser feliz. Já é motivo para você ser feliz. Se 250 mil pessoas morrem por dia, aproximadamente entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas perdem alguém amado. Porque se essas pessoas morreram, 3, 4, 5 pessoas perderam alguém. Olha aí no seu redor, olha para a sua vida, as pessoas que você ama. Essas pessoas estão vivas? Se elas estão vivas, isso já é motivo para você ser feliz. Por quê? Porque a vida é o seu maior presente. Aproveita e olha para o seu relógio. Que horas são? E aí você olha para o relógio, você vê as horas. Se você está vendo as horas, é porque você está vivo. E as horas não é um tic-tac. Sabe o que é o tic-tac do relógio? É o tic-tac da sua vida. É a sua vida que está passando. Não são as horas. A pergunta que eu tenho para você é o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito com esse presente que Deus, o universo ou seja lá aquilo que você quer acreditar, te deu. O que você está fazendo da sua vida? Então você é feliz? Se você não é, comece a cultivar a felicidade hoje. Porque você está vivo. Você tem um presente. E só isso já é um motivo para você sorrir. Olhou para o relógio? Se lembre de sorrir. Quando você olha na rua, parece que as pessoas estão se treinando para serem sepultadas. Já viu como é a cara das pessoas andando na rua? E elas andam assim. Elas estão treinando para serem sepultadas. Mas não precisa treinar não. A morte é muito efetiva. Quando ela vem, bum, 100% de acerto. Então não precisa se preocupar. Não precisa treinar para morrer não. Você vai morrer. Um dia você vai morrer. Não precisa treinar para isso. Agora, treine para ser feliz. Quando olhar no seu relógio, dê um sorriso. E lembre-se que você está vivo. E esse é o maior presente que você pode ter. E esse é o maior presente que você pode ter.